E aí pessoal, mais um vídeo do canal AV Games Hum, não Continuando com... continuando com... continuando não Iniciando com a série A série sobre o game Medal of Honor Um game Uma série Teve altos e baixos E hoje em dia Ela não está em um dos seus melhores momentos Mas também não está em um dos piores Então vamos lá Eu só vou fazer um teste Com esse game Ver se vocês vão gostar da série com ele E se vocês acharem... nossa Estou bobeando aqui E se vocês acharem a série legal, eu vou continuar com ela Mas se poucos ligarem Para ela, eu vou deixar Como está mesmo Sleeping Dogs, WWE e Sprinter Cell Então vamos lá Sai da frente Eu vou falar para vocês Que eu sou Muito ruim Nossa, olha isso Muito ruim nesse tipo de jogo Olha, viu? Eu não matei aquele cara Aliás, eu sou um dos piores Eu sou muito ruim Assim, é... Eu vejo um cara A última coisa que eu faço É matar ele Olha isso Olha isso Que grosseria, cara É... eu sempre... Nossa, o que está acontecendo? É muito maluco isso aqui É... Eu não sou muito bom em atirar em jogos deste estilo Eu sou melhor em jogo em terceira pessoa E o bom desse game É que... Mata Isso É que... O seu grupo Não é como na maioria dos games, sabe? É que você passa praticamente sozinho O grupo ajuda muito É... A continuar, sabe? É... Eles te ajudam mesmo Isso que facilita pra mim Eu acho que se eu fosse sozinho Eu acho que eu morreria mais Porque... Eu não sei jogar esse tipo de jogo Oh, mother Mamãe Onde está a mamãe? Cadê? Aqui É que não dá pra enxergar Porque está muito escuro Então... A mamãe vai aí Jogar uma granada aí Matou todo mundo, mamãe Opa Isso Avançar Tem um cara aqui, ó Um pagodeiro Toma Ah, tá Eu não tenho muito um preconceito com o pagodeiro Eu falei mais porque Eu estava vendo o vídeo do JR GamesX Acho que vocês conhecem o canal dele E ele... Antigamente ele zoava muito Esse tipo de gente Pagodeiro, corintiano Eu não sei por que Corintiano Porque corintiano Não tem muito a ver Com o time Vai dar pessoa, entendeu? Acho que não tem nada a ver Torcer pra um time É que o Corinthians conseguiu essa fama De maloqueiro, enfim Mas... Eu acho que não tem muito a ver Com o time, não Acho que tem a ver com a pessoa Olha isso, olha isso Olha isso Ah, quase que eu... Quase que eu faço fogo amigo Eu fiz ainda Olha ele Peraí, esse aqui eu vou matar pulando Não Nossa, que na hora eu não presto atenção Eu atiro antes de ver RB joga granada Tá bom Obrigado Cadê? Ah, tá ali Tá ali Matou Matei Não sei Se foi eu que matei Ou se foi outro Aí nesse jogo aqui É quando você tá sem balas Você pode pedir pro seu companheiro Aqui é o Voodoo Um nome bonito Mas, enfim Pode ser qualquer outro Aí você pode pedir ajuda Na porta é comigo Tá bom Você pode pedir ajuda E eles vão te dar balas Mas eles dão mais quando você tá precisando Eu não sei se Quando você estiver precisando muito Assim, quase zerado Ou não Você gastando um pente Mais ou menos Acho que só precisa dar uma facada só Mas pra garantir Eu sempre faço mais Quem vai abrir? Sou eu não Abre logo O que que eu vou fazer? Ah, tá Tem que mexer nisso aqui Nossa Não dá pra ver nada Ah, pra baixo Siga Voodoo Vem Cadê o Voodoo? Aqui Vamos logo Vamos logo Eu vou sozinho Ah, tem cara aqui Tem cara aqui Opa Não, não Matei Agora matei Bem no saco Morre Granade Foi no pé dele Tem alguém vivo Aonde? É Fico boiando Nesses jogos Ah, tá aqui Peraí Isso Ainda tá escuro Tá muito Onde ele tá O outro Tô ouvindo Tiros Ah, encontrei Morreu agora Outro Outro Agora aqui Quem abre Sou eu Nossa Eu acho que eles têm Eu acho que eles têm Essa visão Ou não Porque Eu acho que eles devem ter Porque não dá pra enxergar nada Olha Eles atiram bem ainda Tem um cara por aqui Ah, aqui Agora tá claro Até demais Não tanto Não tanto Foi um exagero Não Não, isso aqui não A gente tem que ir Ah, ali Ali Ah, vou na mão Isso Abre logo Caramba Que zoado All clear Abaixa, abaixa Quase que eu dou facada nele Al-Qaeda Eu ia me dar facada nesse aí também É que confunde isso É Se Ver pessoas É Qualquer um Eles estão bem parecidos com o pessoal Que você tá matando Entendeu Você olha assim E atira Sai atirando Nossa, nossa Assim você Não Aí já é demais Essa música ridícula Nossa, nossa Não, não Tem cara ali em cima Grenade Nossa, ela Ela bateu no teto No telhado Sai daí Sai daí Sai daí Tô preso Vou jogar outra aqui Headshot na cabeça O que? Ah, você que tinha morrido Incrivelmente Não morri Agora a gente tá continuando com o voodoo E só o voodoo Mamãe não tá aqui Mamãe Mamãe Foi pra outro lugar Ah, vocês sabem Por que eu fico falando mamãe É porque o nome do cara é Mother Mother quer dizer mãe Ah, vocês sabem Não precisa nem falar, né Aí eu fico brincando Desde que eu joguei Comecei a jogar Eu vi Mother Eu sempre falo Ah, mamãe Vem aqui mamãe Quero ajudar a mamãe E tal Era sempre uma brincadeira Meia infantil Mas eu sempre falei Tá bom? Ah, o cara Nossa Maluco Não morreu Não morreu Tiro na região Eu tenho granada Eu acho que ele não morreu ainda Eu ia tirar de granada Só que vamos deixar ele ali vivo E, né A gente não vai poder matar ele Que a gente tá sem granada Ele pode vir por trás E matar a gente, né Porque ele é muito forte, né Fazer que nem no Resident Evil Quebrar vaso com faca Aqui não tem como Nossa, nossa Eu tenho essa mania De jogo de tiro Eu fico Nossa, nossa Quando eu começo A ouvir vários tiros Eu fico que nem um imbecil Nossa, nossa Morri 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 Ó Vamos continuar E nem contou muito Porque eu já tô onde eu tava Quando eu morri Então Dois Dois Você morreu? É que não dá pra ver Ah, tem um aqui Ó Deixa eu já mirar Ah, eu sei que Eu sei que era a gente Era esses fôneis Ou sei lá o que é isso E eu tô metendo bala Ali é Ali é, gente Al-Qaeda Tem outro Lá dentro Ou não Não, ele tá lá dentro não Espero ele sair da cover Headshot Da cabeça Então Pedir bala pra mamãe Cadê a mamãe? Mother Tá ali É o símbolo Vou até pedir bala pra mamãe Mamãe da bala Cadê Eu não Aqui Vou morrer com a granada Deu, já deu, já deu Tô com 170 E a arma carregada Ah Não Eu vou É porque Tem que aumentar um pouco Que não dá pra ouvir muito barulho do tiro E nem E eu tô gravando Não tô nem prestando muita atenção Onde eu tô levando o tiro Oh, caramba Olha, olha, olha Olha Ah, ah, ah Ah Morreu Ainda perdeu a vida Trouxa E Acho que tem Mira automática Porque as vezes Você sente Quando você dá o zoom Assim Você sente a mira Te ajudando Ah, fica sem granada É um lixo A sombra dos pôneis Ou sei lá o que é Atrapalha muito Você ficar pensando que alguém Aí vai ver o pônei Ou o que é aqui Deixa eu passar aqui Ah, pronto Cadê a mamãe? Pedir bala pra mamãe Deslizar Aqui 3 metros Eu vou ficar no Escorregador Ou é no pônei No pônei Oh, caramba Onde Estavam atirando Onde o pessoal Estava Nossa Cara minha mãe Cadê ela? Ali é ele Viu? Miraram O jogo mirou pra mim Um headshot Na cabeça Pra mim Ali é Agora Só porque eu apertei o LT Eles deixam pra você Entendeu? Eu acho que Eles não deveriam colocar isso Eu acho que o jogador Deve ter que se virar sozinho E agora Ali, ali Ah, eu acho que o jogador Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. F***. Tô aqui. Seguindo. Vamos lá. Vamos lá. Eu pensei que a gente fosse cair de novo. Mas ia ficar muito estranho eles caírem várias vezes de um lugar. Acho que só Chuck Norris que aguenta um tiro de lança-missil na boca. Ou uma queda dessas toda hora. Mas vai saber. Vamos logo, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a mamãe, né? É. Acho que é. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que parou. Um cara voando por aqui. Cadê o cara? Acho que cês viram o cara voando. Ô caramba. Rene. Tem um cara correndo por aqui, ó. Mata! Então vamos de novo É porque Eu fui que nem um boi doido E eu morri de novo Ah Não era um cara voando Era pneu Algumas coisas que estavam ali Não vou nem falar nada Olha lá Caramba meu Não sai Ah tem cara que porra Como é que eu ia ver aquele cara ali Caramba Não sei se que eu ia ver Não sei se que eu ia ver Cês nem ajudam, hein? Tá. Caramba, hein? Cês nem ajudam. Não, hein, mamãe. Pô. Abriu. Ah, tem um cara lá em cima. 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 O que vocês estão vendo. Ah, é pra seguir. Seguir claro, ó. Mamãe. Ô, caramba. Deixa eu carregar aqui rapidinho. Deixa eu... Deixa eu dar facada também. Eu vou dar em tu. Se... Em você. É... Se... Dá mão, hein? Se você não deixar matar uma pessoa, você vai levar uma facada. No bumbum, hein? Na bundinha. Enfim... Enfim... Vamos lá. Ai, ó. Nossa. Ficou todo desquivito. Friendly Fire. Limpe o caminho para o Rodu e Preacher. Você tem que tomar cuidado para não morrer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Ah... Pronto. Agora é só Esperar aqui Não, não Esse aqui não morre Objetivo completo Está demorando muito 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 Está demorando muito